Correntes quebradas por perdões Crianças brindando e ciranda sob a luz do sol Projetem e voltam até a covardia Trazendo junto o fim das guerras por um dia Minhas miragens vão proceder Não quer dizer que sou você Fantasias conscientes transpõem a ilusão Portões abertos aguardando a mais nova decisão De joelhos do carrasco Pede por consolo Com o espinho eternamente encravado em seu corpo Minhas miragens vão proceder Não quer dizer que sou você Seus desejos têm a intensidade dos teus calos Com o reflexo do ardor Eu sei, porém, eu tenho medo Da incisão se sobrepor Minhas miragens vão proceder E todo fato de querer Sou você Minhas miragens vão proceder 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 Obrigado.